É com Taviano e Tavares, de Zaltino Gonçalves e Donizete Luiz, pequeno não é pedaço. Quintinho era moço pobre, muito honesto e competente, era pequeno e francilão. Quintinho era sangue quente, ele namorou uma moça, filha de um homem valente, era um grande fazendeiro. E um tipo diferente, tinha estatura tamanha, parecia uma montanha, bem mais moço do que gente. No dia que os dois jovens resolveram se casar, quintinho foi segredo. O velho foi falar, o velho lhe respondeu, queria lhe castigar, um amigo igual você. E mulher não vai tratar, depois teve um pensamento, não sentiu o casamento, só pensando em me brigar. No dia do casamento, chegando a hora marcada, o fazendeiro maldoso. Reuniu a chagosada, deu a hora depois de centro, tome conta da empreitada, quero vê-la na igreja. Uma perfeita cilada, e no final da questão, quero ver de fundo a mão, sejam firmes na emboscada. Na hora do casamento, foi chegando a caboeira, mas Titinho era doitista. Lutador de capoeira, lá na porta da igreja, foi aquela barulheira, Titinho venceu a luta. O velho se desculpou, é uma prova que eu faço pra casar. Só no braço e na rasteira. Eu do velho quis saber, se era luta pra valer, ou se era brincadeira. O velho se desculpou, é uma prova que eu faço pra casar. Com filha minha, tem que ter peito de aço, mas em que o futuro cheiro, também tem força nos braços. Põe a lovas na aliança. Quero ver os dois no laço. O velho falou depois, homem grande não é dois, pequeno não é pedaço. O velho falou depois, homem grande não é dois. Colum feels toinfante, homem grande não é dois, vai ficar nas cedinhas age viradas, vai ficar nas situações de competition. Coat da mesa. Eu busque oorrão de Deus 500 mil, de cadaования meu. Muito ruim.